Eu sei que é uma parada chata que você já falou muitas vezes sobre isso, mas resume pra gente o que te levou a optar por sair do sorvete, né? Porque na noite se fala muita besteira, né? Muita gente fala o que quer, ainda mais na internet, que é terra de ninguém, que todo mundo julga todo mundo. O que te levou, mano, a decidir sair do grupo? Eu ouço muito, eu vejo, às vezes eu leio tanta coisa que eu falo assim, eu tenho a opção de não falar, né? Sim. Às vezes eu quero falar pro cara, cara, não é isso que aconteceu, aconteceu isso e etc. O que acontece com o grupo, o que acontecia com o grupo Soeito? Chegou uma hora que o grupo começou a dividir opiniões. Desculpa, Negão, foi quanto tempo que você ficou no Soeito? Eu entrei em 99 e saí em 2003, 2002, 2003. Foi mais ou menos isso. Continua, desculpa. na chegada do Lalas. O que aconteceu? O grupo, ele teve esse lance de, tipo, acreditar que não, a fórmula não deu certo. E nós não tínhamos esse número que a internet propõe pra nós, mostra hoje pra nós. Que acho que teria sido diferente. Começou a acontecer as incompatibilidades de gênios. Por quê? Porque o grupo, alguns integrantes do grupo não acreditavam nessa nova proposta. Eles não acreditaram na nova proposta. Eles achavam que essa nova proposta do Soeito com o vocalista cantando totalmente diferente do Belo seria o resultado, seria, iria dar certo. E aí eles começaram a ouvir algumas outras pessoas. O Pezinho foi um que trouxe o Lalas pro grupo. Eu ainda tava fazendo parte do grupo. Mas aí começou a acontecer esse lance de, tipo assim, não eu não concordar com a situação de ter mais um vocalista ou eu dividir o repertório com o outro vocalista. Não, a ideia eu até dividiria com toda razão. Mas o que acabou acontecendo? Eles acabaram acreditando que seria legal ter um vocalista com a voz próxima do Belo. Começaram a acreditar. Dividiu o grupo. Uns acreditavam não, gente, tá errado. E outros acreditavam não, tem que ser. E foi onde surgiu a ideia do Pezinho trazer o Lala como a opinião. O Pezinho foi conhecer o Lalas. Conheci o Lalas de um grupo que tocava no Rio de Janeiro e trouxe o Lalas pra rapaziada conhecer e a rapaziada falou, não, vamos trazer o Lalas. Mas continuava com a proposta, vamos ser dois vocalistas. Mas aí o repertório começou a ficar pequeno pro Henrique Santos e maior. E começou a ter os conflitos. Aquele conflito de, mano, na moral, você tá errando ali. Mas aí você perguntava aonde? E ninguém sabia responder. Então era aquele negócio de cabeça que não batia. Aí o outro falava, mano, não liga não, ele tá falando porque ele tá com implicância. E começou a ter essa desavença. E eu não consigo trabalhar num lugar onde as pessoas não trazem, não trazem harmonia, não existe harmonia. E eu não consigo trabalhar assim. Eu preciso trabalhar num lugar onde existe harmonia, onde todo mundo entende, onde a gente vai se entender, onde eu vou conversar, todo mundo vai entender o que eu tô falando. Rapaziada do Bunés VB também, tamo junto. Ó, depois de rapaziada do Bunés VB, precisa mandar um boné pro Juninho aí. É, adoro. Deixa eu pegar o boné, tem um boné aqui da VB. Aí, ó, é louco. pessoal da VB, tamo junto. É, bonitão, hein, bonitão, hein? Bonitão, cara, você precisa conhecer. Mas voltando o Açoeiro, o que que aconteceu? Aí a gente não conseguia se entender, o grupo não conseguia se entender, porque rachou, rachou o grupo, rachou o Henrique Santos, teve uma oportunidade que foi o seguinte, quem era o empresário era o Açoeiro, nós estávamos fazendo show em Recife, o Lallas estava com a gente, estava todo mundo lá e nós estávamos em Recife e tinha um show em São Paulo e aí o contratante acabou dando problema, o contratante deu uma mancada, não mandou a passagem da rapaziada do grupo, só mandou a minha e nós tínhamos um show aqui em São Paulo na Zona Leste, não lembro o lugar e só tinha a passagem da banda e do, e minha, o restante não tinha. Aí foi quando eu subi com o pessoal do grupo e aí eu falei assim, cara, eu não vou fazer esse show sozinho, o Açoeiro falou, não, o Açoeiro Caetano era empresário, não, você vai, você tem que ir, o Açoeiro é sempre muito agitado, você vai, você tem que ir, você tem que ir, você vai, você vai, acabei indo fazer um show sozinho junto com o pessoal do grupo e eu senti essa segurança, eu nunca tinha cantado tipo o Henrique Santos solo, eu senti essa segurança, eu falei, caraca, estou seguro, dá para eu fazer e você está de um lado onde o conflito está te engolindo toda hora, aquele lance, você, 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 e do outro lado, você está vendo que você tem condições, aí eu comecei a entender que eu não dependia de nada e de ninguém, aí teve uma, 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 um caso onde eu passei um show em Curitiba para o pessoal do Soeto que estava sem, estava sem escritório, nós estávamos para fechar com a Fernanda Pena e aí eu ouvi, por conta dessa, desse desentendimento, essa mentalidade dividida, eu ouvi assim, é, a gente não vai fazer não porque o Soeto não é grupo para poder tocar por essa merreca, mas era um cachê muito bom e eu, porra, fiquei triste porque eu falei assim, porra, estou querendo correr pelo grupo, tentei conseguir esse contato, estou passando para a rapaziada e a rapaziada disse que eu não manjo, que eu não entendo nada e tal, falei, mano, aí eu liguei para a contratante que era uma mina que era lá de Curitiba, ela falei para ela, olha, eles não vão fechar por conta disso, 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 daquilo, aí ela virou e falou, então vem você, eu falei, mas espera aí, não, vem você, a gente precisando de dinheiro, né, também, já contando com essa parte, falei, tá bom, eu vou, eu vou, e eu fui, não cheguei a avisar muito para a rapaziada, fui, fiz o show e depois, logo em seguida, tínhamos um show em Belo Horizonte e aí eu acabei indo e saí direto de Curitiba, fui para Belo Horizonte, fiz o show em Curitiba e saí de Curitiba, fui para Belo Horizonte, chegou lá em Belo Horizonte, rapaziada, é, precisa fazer uma reunião, porque não está certo, já estou lá, elas já estavam no grupo, precisa fazer uma reunião, porque não está certo, você está cometendo o mesmo erro que o outro cantor cometeu e aí eu cheguei e falei, rapaziada, eu estou para sobreviver, se vocês me falarem, eu vou fazer, tá bom, aí começou de novo aquele conflito, ideias, incompatibilidade de gênero, um falava isso e outro falava, chegamos até, quase chegar em dia de fato de querer sair na mão com o integrante do grupo, eu falei assim, isso dentro da van, eu falei assim, puta mano, não estou com clima e eu já tinha perdido o clima do grupo, já não estava mais no clima ou o grupo, e teve um show, e teve um show em Guaxupé, o primeiro show que eu fiz em Guaxupé, era a Estela, que trabalhava com o Jorge Hamilton, que tinha fechado, falou para mim, vai Henrique, só você, eu falei, tá bom, eu vou, acabei indo, e o suetro estava em Hortolândia, um show em Hortolândia, e eu saí direto de Guaxupé, fui para a Hortolândia, cheguei atrasado no show, esse foi o meu último show com a Soeta, o grupo, a quadra era o ginásio poliesportivo de Hortolândia, estava lotado, muita gente, cheio, e já tinha fechado o contrato com o Fernando Pena, foi o primeiro show que o Fernando Pena tinha arrumado, e eu cheguei atrasado no show, que eu fui com o meu carro, cheguei atrasado no show, e aí os caras olharam torto para mim, não sei o que, entrei no meu carro, cantei, fiz o show, entrei no meu carro, fui embora para casa, cheguei em casa, meu telefone toca, segunda-feira tem reunião, falei, tá bom, era lá no Jandaya, a reunião foi, porque a gente sempre ficava em alguns quartos lá no Jandaya, que é no centro da cidade, foi para a reunião, chegou na reunião, os caras vieram com uma proposta, tipo, ó, você decide, ou você quer cantar solo, ou você quer continuar no show. Eu virei para os caras e falei, gente, não está legal para mim, eu não estou me sentindo bem, está sendo uma pressão, e eu quero sair, não quero ficar. Aí o Claudinho virou, o Claudinho nem falou muito, quem falou mais foi, os outros integrantes, Marcinho, o Cris Eberton, ele virou e falou, o Digo não tinha ido na reunião, ele virou e falou assim, bom, então é isso aí, você quer isso, então sem problema, hoje você não faz mais parte do grupo, você pode seguir a sua carreira e tal, o Claudinho ficou quieto, nem comentou muito, não falou nada, né, durante esse momento, e dava para se ver que realmente ele não era a favor da saída, porque a ideia dele, a ideia foi dele, de ter um vocalista totalmente diferente do Bela, e foi quando eu saí do grupo, a minha saída se deu exatamente isso, então, quando às vezes as pessoas perguntam, eu costumo resumir, e não contar a história completa, porque eu estou contando agora, porque é para você, eu costumo resumir, as pessoas falam, que honra, a compatibilidade de gênio, as ideias não batiam, e acabou separando, e realmente foi isso, as ideias deixaram de bater, deixou de existir, eu sempre fui muito ativo, por exemplo, no contratempo, até no próprio Damação, em fazer as coisas, e tomar decisão, e correr, para poder fazer show, e fazer isso, fazer aquilo, e tentar ajudar, de alguma forma, eu sempre fui muito ativo, no contratempo, era eu quem, por conta, dessas incompatibilidades, e foi onde, eu cheguei, chegamos à conclusão, de que, não dava certo, aquele namoro acabou, o casamento já estava ruim, a gente já não estava mais, com aquele negócio, com aquele amor, de paixão, e tal, e foram três anos, que eu não posso reclamar, na minha vida, Juninho, porque foram três anos, de muita experiência, o Soeto, me ensinou muita coisa, eu aprendi muito, com o Soeto, eu, 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 eu aprendi muito, com as pessoas, no qual eu trabalhei, no Soeto, com todos eles, não, não tem uma assim, uma, falar que, ah, mas fulano, fulano fez isso, não, mas, eu aprendi, me ensinaram, me ensinaram, como eu devo me comportar, me ensinaram, como é que eu devo agir, me ensinaram, como é que eu, eu devo, ser, mediante as entrevistas, né, e isso foi muito bom, e o Soeto, foi uma parada para mim, que, é, a escola, aquela escola que eu não tinha, só tinha uma ideia, eu tinha uma ideia do primário, que era o que eu tinha passado nos grupos, e aquela ideia do curso universitário, da faculdade, do curso final, da formação final, eu tive com o Soeto, e o Soeto me ensinou muito, eu aprendi muito, tenho muito a agradecer, principalmente ao Claudinho de Oliveira, que é meu amigo, gosto muito dele.